Muito bem, agora eu começo a falar Eu vou dizer uma coisa pra vocês, talvez vocês não gostem do que eu vou dizer, do que eu vou propor Por favor, morram, 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 não precisa ser agora, não precisa ser amanhã, mas morram Porque se alguém aqui não morrer, eu vou ficar muito preocupado Heidegger disse, somos um ser para a morte, discordo de Heidegger Eu acredito que somos um ser para a vida, a morte é só o fim Então, já que sabemos de antemão que vamos morrer, que a morte nos aguarda Por favor, eu vou pedir outra coisa Nesse intervalo do nascer e do morrer, por favor, vivam intensamente Gostosamente, com todo tesão que é possível Vivam, vivam, porque a morte é certa É interessante que estudando as mortes violentas Pude perceber, dos meses que passei no IML E muito me chamou a atenção quando eu me deparei com a dor de uma mãe De uma mãe que foi reconhecer seu filho no dia das mães No domingo E eu tive que entrevistá-la Essa mãe, diante de uma dor imensurável Ela queria falar E eu estava ali para ouvir Aquela mãe estava gritando de dor E vendo a situação Da morte de seu filho tão jovem, de 18 anos Eu pude perceber Que a vida é tirada abruptamente De nossos jovens no Brasil De nossos jovens pobres De nossos jovens da periferia De nossos jovens pardos e negros A morte, ela tem endereço Ela tem cor da pele Infelizmente, as nossas mulheres sofrem a violência De quem deveria amá-las Seus companheiros E é preciso falar sobre a morte Certa vez, disse eu Numa conferência que estava participando Que deveríamos falar sobre a morte Com os nossos entes queridos No café da manhã Fui repreendido Um advogado disse assim O que é isso, professor? No café da manhã eu quero falar com a minha família Sobre ternurinhas Nada contra as ternurinhas Elas são importantes Mas é preciso quebrar o tabu da morte É preciso falar da morte É preciso conversar com a morte E sobre a morte Porque a morte Ela foi desnaturalizada Principalmente numa sociedade do apetecimento Numa sociedade do espetáculo Numa sociedade em que a juventude É a busca constante Constante de todos nós E simplesmente a morte Ela é invisibilizada Ela é suja Ela é colocada de lado Fazemos de conta que não morremos Quem morre é o outro Quem sofre é o outro E quando a morte nos atinge Não sabemos lidar com ela E é interessante Adorei os textos Porque os textos falam justamente sobre isso Sobre as dores do mundo E me lembrou Schopenhauer Arthur Schopenhauer Ele escreve uma cena interessante Ele diz assim Todo mundo aqui deve ter assistido já A algum filme A algum documentário Sobre o mundo animal Correto? Os animais foram citados aqui Pois é Imagina uma cena Leões estão caçando uma zebra E essa zebra é a zebra da vez Ela é capturada E logo as suas carnes começam a ser dilaceradas E a zebra ainda está viva Assistindo a sua morte Assistindo o devorar de suas carnes Schopenhauer diz Isto é a vida A vida é dor A vida é dor Compara então O prazer das leoas Que devoram a zebra Com a dor da zebra A dor é infinitamente Mais margante É infinitamente Mais profunda Talvez por isso Salvador Dali Achava que a guerra Achava que justamente As dores do mundo Eram estímulos Para a produção E vejam bem Por favor Eu não quero causar De sabores E muito menos Que vocês Saindo aqui Tristes Muito pelo contrário Mais conscientes Conscientes de que Por exemplo Quando a gente fala Da morte Nós estamos falando Do que? Da vida Essencialmente Da vida E é interessante Quando a gente fala Da linguagem Me lembrou O meu querido Poeta de cabeceira Manuel Bandeira Manuel Bandeira Ele vai dizer Por exemplo Quando O que é O nome O que é O seu nome Certa vez Eu estava Os cemitérios Parque Eles agora Estão na moda Eu achei interessante Que essa questão Da lógica Da morte Ela está tão Está tão forte Que por exemplo Eu participando De um debate Na USP E uma professora De Harvard Ela revelou Uma coisa interessante Que por exemplo Já estão fazendo Projetos de cemitérios Em que A decomposição Dos corpos Se torna Uma energia elétrica Então quer dizer O seu corpo Ele é ressignificado Em energia elétrica No processo De decomposição E é interessante Por exemplo Que no cemitério Parque Eu me deparei Com um ex-professor Meu Lá da Federal Professor Darcy Acorce Inclusive Foi um professor Aqui Na 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 nossa Federal Aqui na PUC E é interessante Que eu encontrei A lápide Do professor Darcy Acorce Por acaso Porque no cemitério Parque Parece uma fazenda Verdes Campos E é interessante Que há Uma falta De personalismo Por exemplo De espaço Para deixar memórias Inclusive Os epitáfios Por que quer Vai falar Justamente Das memórias Onde ficam As memórias O danzai De quem morreu O ser aí De quem morreu O ser aí Daquele Que não está mais Entre nós Aí eu vou reforçar A fala dos meus colegas É preciso Preservar A memória Dos mortos Nos vivos Preservar A história Dos nossos antepassados Em vocês Que vivem E Paul Riquet Diz Onde Onde está Então A memória A história Daquele Que não está mais Daquele Que já se foi Em cada um De vocês É preciso Rememorar É preciso Falar Dos nossos Antepassados Porque Quando você Deixa de falar De lembrar Daquele Que se foi Ele verdadeiramente Morre E Manuel Bandeira Diz A maior E mais Profunda Morte É morrer E não deixar Sequer Um nome É preciso Preservar Os nomes Então Peço Para vocês Encarecidamente Que Percebam E se percebam E mesmo No momento De dor Percebam Que a dor E o sofrimento São Edificantes E para Serra E para vocês Perceberem O quão A dor E o sofrimento Fazem parte Da vida Com a alegria E as ternuras Eu vou Falar algumas palavras Do nosso querido poeta Não é pequena Obrigado 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 E E E